OUTA QUE VALE Calma mano, tô bom pra gravar, você tá apavorado por que vei? O cara acorda fi, esse aqui acorda Calma, não vai acordar assim também não, vai se rapia que tá... Mano, tem que levar a defesa né fi, pra matar rapa Eu tirei já vai Pode atacar Vai, um, dois, três Tô atacando também na mão Tô Ele aqui é 230, nossa senhora Vai matar com os nubes ou com esse aqui mesmo? Não sei, vamos se arrumar acordar Se acordar, vai matar todo mundo Vai lá Não segura a defesa pra se acordar Só que não vai cair nada né Sei Não morreu ainda não, será? Não sei Nunca matei ela não Ah, não matei ela não 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 Esse color é verdade Tem color, não? Não tem mais 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 Tá comendo mano Ih, ih Ih, realt hein Tá vindo de main aqui né, tá na bosta mano Ah, morreu Ele não mata não fi 200 MP aqui Nossa, não trouxe SD, tem só 3 SD Ih, rapaz Eu tenho que aproveitar e matar até a JV Aí ó Acordou, acordou Acordou, acordou Acordou desse tank Hummm Para de atacar Quando eu acorde ela Ai 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 Deve ter que apertar S com 2 Sharps Uh Tem que apertar S com 2 Sharps Ah, tem que summonar pra essa bosta aqui, não é possível Tem que summonar pra essa bosta aqui, não é possível Tem que summonar porque ele é um minuto apavorado Tem que summonar, o que é um minuto apavorado Tem que ser um minuto apavorado Tem que ser um minuto 10 minuto É esse meu minuto Ai 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 Para de dar foda Vai matar ele Acabou em Ó Não, não, quis seguir vei Sof? Esse cara tá com dengue vei, tira o follow ai vei Eu que gandei Esse ai tá configuradinho Vai morrer, vai morrer Tô bem configurado esse Tô bem configurado esse É lag, lag Lá no pano preto Ai, agora não foi Agora não foi, agora não foi Vai realar aquele Vai realar aquele Meu Deus do carasso Vai começar a abrir Olha que Tô bem configurado esse ai mesmo Ah tá bom mesmo Ah não é possível Ah não é possível Ai 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 Nossa senhora Nossa senhora Agora o que? Agora o que? Pensemou nada Agora foi mesmo Afff Vai tomando não tem Você acha que ele ia cunhantar os 4 Berserk, tá cunhantando nem esses fogos de fósforo aí? O Clay morreu mesmo. Ah não, vai tomar no fogo. Esse aí tá economizando forte. Olha isso, que buraco. Tá sem fúdia. Ó, tá gente comendo no chão, ele tá sem fúdia, tirando na minha cara. Tá cheio, ele está aqui. Você quer brincar dentro da minha cara, mano. 1, 2, 3, cara tá bom. Vai fi, vai. Xiii, perdi pra pecar, mano. Olha a boa, olha a boa, olha a boa. Olha a boa, olha a boa. A bosta. Olha a porra, bosta. O cheiro é cheirinho, mano. E aí galera, tudo beleza? Eu só queria tá deixando um recadinho aqui no final do vídeo. Se você tá gostando desse formato de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para os próximos vídeos que tá tendo vídeo todo dia. E até a próxima. Falou!